O Parlamento Nacional aprova a lei de generalidade e proposta a lei presidenciais no nosso protocolo. O Parlamento Nacional aprova a lei de generalidade e proposta a lei de generalidade e proposta a lei de generalidade e proposta a lei presidenciais no nosso protocolo. O Parlamento Nacional aprova em consensos, então muitas vezes a concorrência ou encerra o tratamento para entidades que servem a retar o tratamento do protocolo. O Presidente de Comissão B, Deputado José Agostino Sequeira Somozo, considera lei importante onde organiza a cerimônia oficial estadunidense de regra onde identifica a hierarquia e a território nacional. A lei das presidenciais e do protocolo do Estado importante deve estar depois de 20 e tal anos. Timor-Leste, Nação Ida, Nebe e Reproblema, Lei das Presidências e do Protocolo do Estado. A lista de presidenciais, comissão BNN, comissão BNN, comrestar Pesco e do Par Cook, ou Mystery, Membê e Recha WEC. e a hierarquia municipais, todo o vale, a lei aciraca-sucu-sira. O Ministério Universo se responsabiliza pela legislação NEMACA, o Ministério do Negócio Estranjero na cooperação, o Ministério da Administração Estatal, a Presidência da República no Parlamento Nacional. Entretanto, proposta a lei de presidências no protocolo Estado, o governo apresenta para o Parlamento Nacional o total artigo a moto do nulo recense. Laurindo Razahaba Agustino Neno, RTTL. A tu retang informação factuais non atuais, que te haluga, inscreva-se e o canal RTTL e atende o botão de notificação. O comentário não vai tuta na mídia social SiraCelec.